Olá, eu sou a Karine, sua professora de inglês, e esta é a nossa aula de inglês. Você está pronta para começar? Nas últimas aulas vimos as roupas que usamos, as atividades que fazemos, Hoje é dia de revisar isso tudo. Hoje é hora de revisar. Em outubro, tenho uma viagem para fazer. Vou visitar meu pai em Itaipuassu e relaxar um pouco. Eu não sei se você conhece esse lugar, mas Itaipuassu é um distrito do município de Maricá, localizado na região metropolitana do Rio de Janeiro. Lá existem áreas de lazer, praias, e isso é bom porque a gente ainda está na pandemia. Eu gostaria que você me ajudasse a pensar sobre essa viagem. Can you help me? Look, I'm going to travel in October. What's the season? Let's review the names of the seasons. Spring, Winter, Summer, Fall. What's number 1? Spring, Great. What's number 2? Summer, Good. What's number 3? Fall, Nice. What's number 4? Winter. Winter. Very good. My trip is in October. What's the season? Take a look at the image. Spring, Summer, Fall, Winter. Or, Look. What do these dates represent? O que essas datas representam? It's spring. They start date of the seasons. On December 21st. On September 22nd. They start date of the seasons. Great. Essas datas marcam o início das estações do ano. When does spring begin? It's spring on December 21st. On December 21st. On October 22nd. On September 22nd. Great. When does summer begin? It's spring. On December 21st. On December 21st. On December 21st. Great. In October, what's the season? It's spring. Very good. Hmm. Now you know that I'm going to travel during the spring. Right? Is it hot or cold during the spring? Você saberia me dizer se vai estar calor ou frio na primavera durante a minha viagem? Hmm. It's hot. It's hot. It's hot during the spring. So, let's see the clothes I have. What can you see here? Here. Flip-flops. Great. And here. In here. S, right, and here. Gloves, great. Here. Pants, good. Good. What can you see here? A coat, nice. And here. A skirt, great. What about this one? A jacket, good. And here. Shorts, very good. Nosso corpo esteja saudável, a nossa mente também precisa estar. Pensando nisso, o que será que eu preciso levar para a minha viagem? What should I pack? Flip-flops, yes or no? Yes, great. Address, yes or no? Yes, address. Gloves, yes or no? No, it's hot there. Vai fazer calor lá. Pants, yes or no? No, it's hot, remember? A coat, yes or no? No, it's hot in spring. A skirt, yes or no? Yes, great. A jacket, yes or no? No, it's hot. Shorts, yes or no? Yes, good. Now I'm ready. But let's check if I have everything I need in my bag. Address, it's nice for a trip. Ah, what's this? It's self, a skirt. And this, shorts. Ah, what's this? Flip-flops. So, I have a dress. What color is the dress? Hmm, red. I have a red dress. A skirt. I have a skirt. What color is the skirt? Hmm, it's a black and white skirt. I have shorts. What color? Hmm, black. I have black shorts. I have flip-flops. What color? Black. I have black flip-flops. Ah, now I think I have everything. Hmm, now I know what I should wear during my trip. Agora, eu já sei o que eu devo vestir na minha viagem. Mas, será que essas roupas estão de acordo com as atividades que eu irei fazer lá? Let's take a look at the activities I will do on my trip. What's this? What's this? An infographic? Or a vacation schedule? A vacation schedule. Is it a trip? To São Paulo? To Itaipuçu? To Itaipuçu. Great. What is the start date of the trip? It's on October 9th. Great. How many days will I stay there? Four days. Good. What are these? Activities. Right. Já disse para vocês que a organização nos ajuda a aproveitar melhor o nosso dia. Nessa viagem, meu foco é arejar a mente, deixar de lado momentos mais agitados para dar espaço a momentos mais tranquilos em família. Sei que não podemos mais viajar como antes da pandemia, mas é sempre bom podermos ter momentos para descansar e estar com a nossa família. Você percebeu que atividades eu coloquei no meu planejamento? Let's see. Separei aqui um dia da minha viagem com as atividades. Have lunch. Clean the house. Sleep. What are these activities? Can you tell me? Vamos desembaralhar as letras. Let's unscramble the letters. What's this? Study. Write. What's this? Have lunch. Have lunch. Great. What's this? What's this? Clean. Great. What's this? Sleep. Very good. Study. Have lunch. Essas atividades são para um dia calmo ou um dia agitado? Ah, it was a calm day, huh? Let's see another day. Exercise, go to the beach, watch TV, have a snack. What's this? Exercise, great. What's this? Watch TV, write, what's this? Go to the beach, very good, what's this? Have a snack, great. Perceberam que esse dia foi um pouco mais movimentado? Quando viajo, uso roupas confortáveis, faço planejamento do meu dia, incluindo momentos em que eu posso relaxar. Faço isso porque meu dia normalmente é muito agitado. E você, também gosta de relaxar ou prefere algo mais agitado? Quando vou visitar meu pai, sempre chamo um amigo ou uma amiga para ir comigo. Hoje nós vamos olhar algumas fotos das viagens que fizemos e você vai me dizer o que eles estão fazendo. Vamos ver. Mônica, o que a Mônica faz quando viaja? Vamos ver a resposta que ela deu. Alda, what do you do when you travel? E aí, gente? O que ela faz? What's the answer? Great, I exercise outdoors. Hmm, let's see another one. Alice, what do you do? Pedro, I read, great, I read to Laura. Pedro, what do you do? I use, nice, I use the cell phone. Have a snack, exercise, read, use the cell phone. E você? O que você faz quando você viaja? Que roupas você usa nas suas atividades? Vamos ver mais fotos? Agora eu quero saber o que meus amigos estão vestindo. What are they wearing? Now you. What is he wearing? He is wearing a t-shirt, shorts and sneakers. Great. What is she wearing? She is wearing a coat, a blouse and pants. Good. She is wearing a coat, a blouse and pants. Great. Nice. What is she wearing? What is she wearing? What is she wearing? What is she wearing? He is wearing a t-shirt and a jacket. Very good. Very good. What is she wearing? She is wearing a dress. Nice. É sempre bom tirarmos uns momentos para relaxarmos, mesmo que seja na nossa casa. Mas você saberia me dizer por que isso é tão importante? Nosso corpo e nossa mente precisam de momentos de descanso para que tudo funcione bem. Quando o nosso corpo está cansado, a nossa mente também sente o nosso cansaço. Você sabia que durante o mês de setembro há uma campanha de prevenção ao suicídio que é conhecida como Setembro Amarelo? Veja na imagem. O mês de setembro foi escolhido para essa campanha por conta do dia 10 de setembro, dia mundial da prevenção ao suicídio. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, procure esse site. Se informe. Se você estiver se sentindo triste ou passando por algum momento difícil, procure seu professor ou professora, seus responsáveis, ou um adulto em quem você confie e converse sobre o assunto. Para que outras pessoas saibam mais sobre essa campanha, que tal você fazer um post nas suas redes sociais falando nisso? Se você não tiver rede social, não tem problema não. Você pode elaborar um cartaz como esses, para colocar na sua escola ou até mesmo em um local próximo à sua casa. Quem sabe assim você possa ajudar alguém. Pense nisso. Hoje revisamos as estações do ano, itens de vestuário, ações de rotina, como falar o que fazemos, como dizer o que alguém está vestindo. Chegamos ao final da nossa aula. Bye, bye! See you next class!